Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São de ciência São de ciência São de ciência São de ciência É isso que ela te parece É isso que eu acho que não se faz É isso que eu posso dar É isso que eu vou me apresentar É isso que eu faço É isso que eu faço É isso que eu vou mostrar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL